Olá amigos do Respeio Educação, que em 2024 contivemos relações sociais profundas, promovendo sempre a compreensão entre as pessoas em prol de um mundo mais inclusivo e solidário, dentro e fora dos espaços educacionais. Feliz 2024, um bom Natal a todos, um grande abraço do Luciano do Respeio Educação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri